Boa tarde a todos que nos acompanham. Queria, em primeiro lugar, agradecer muito a presença de quem está acompanhando pela internet. Esse que é mais um dos debates que o artigo 19 vem organizando sobre a lei de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Esse é um dos debates mais centrais para a democracia brasileira atualmente, não só pelo impacto que a internet tem tido em todos os ramos da vida dos brasileiros e brasileiras, mas especialmente sobre a intersecção da internet e do que se faz na internet em relação aos aspectos de respeito aos direitos humanos, a consolidação da democracia e respeito às liberdades e direitos fundamentais. Bom, o debate de hoje é sobre um tema super relevante, ele é mais um debate do ciclo que o artigo está promovendo. Oi, vou entrar aqui, acho que a internet do Diogo deu algum problema, então a gente segue. Este webinar, ele é composto por quatro encontros no qual a gente tenta analisar aspectos específicos do projeto de lei que está sendo discutido no Congresso Nacional. E hoje, especificamente, vamos discutir um dos aspectos bem polêmicos desse projeto de lei que diz respeito ao Conselho. Acho que o Diogo já retornou. Isso, perdão, a minha internet oscilou aqui. Estava dizendo que hoje a gente tem o prazer de receber conosco dois, de alguma maneira, dois pesquisadores, duas pessoas que têm atuado de forma extremamente importante nessas discussões, que é o Tiago Tavares, fundador e presidente da SaferNet Brasil, e da Clara Iglesias Keller, professora e advogada e pesquisadora visitante do WZD, Berlim Social Science Center, para esse debate que a gente vai realizar hoje. Eu queria, Tiago e Clara, a ideia da conversa aqui é dar um tempo inicial para que vocês possam falar sobre qual é a visão de vocês, sobre o que tem acontecido no Brasil nos últimos tempos, especificamente sobre a discussão específica do PL de fake news. E nessa primeira abordagem, que a gente pensou aqui, né, ser entre 10 e 15 minutos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas para que vocês pudessem falar livremente, e aí depois a gente vai para tanto perguntas, né, de quem está nos assistindo pela internet, quanto algumas perguntas que a gente aqui, da Artigo 19, eu e a equipe preparamos, para que a gente possa ter um debate bastante frutivo. Então, se, Tiago, se você quiser começar, a ideia é falar de 10 a 15 minutos, e depois a gente retoma com as perguntas que a gente puder fazer aqui. Perdão pela minha internet, é completamente incontrolável para a gente aqui, mas a gente pode começar. Muito obrigado. Obrigado, Diogo. Muito boa tarde a você, a Denise, a Clara. Clara, eu quero dizer da minha alegria e do prazer de participar desse debate. A Artigo 19 é uma instituição de grande respeitabilidade, com quem nós temos um diálogo próximo a mais de uma década, e a Clara tem, sem sombra de dúvidas, uma das principais interlocutoras sobre esse tema no Brasil, e a qualidade da pesquisa que ela conduz e a relevância do trabalho da Clara torna, certamente, falar desse debate um sucesso muito grande. Então, eu fico muito feliz com o convite, e eu acho que esse tema, a desinformação, é um debate que se insere num contexto mais amplo, de desordem informacional. E esse debate, ele pode ser visto por diferentes ângulos. Se você pegar o ângulo, por exemplo, da liberdade de expressão, que é um ângulo muito presente nos textos, no texto, sobretudo no texto do deputado Orlando Silva, da Câmara dos Deputados, você vê que o projeto tenta privilegiar e prestigiar a liberdade de expressão, e isso se traduz em várias partes do projeto, mas esse não é o único ângulo possível de ver o fenômeno. A gente, por exemplo, aqui, vê o fenômeno muito com as lentes da segurança do usuário, de uma instituição cuja missão é promover a segurança digital e também promover o bem-estar do usuário. Então, a C-Fernet atua há 15 anos no Brasil, recebendo denúncias, por exemplo, de violações graves a direitos humanos, como casos de racismo, atuação de células neonazistas, tráfico de pessoas, compartilhamento e produção de imagens de abuso sexual infantil, xenofobia, LGBTfobia, páginas que fazem apologia e excitação ao suicídio, inchamento, automutilação, tortura, assassinatos, ou seja, são graves violações de direitos e que são instrumentalizadas, muitas vezes, com o uso de ferramentas tecnológicas e ferramentas digitais. Então, as provas materiais, muitas vezes, desses crimes, são provas eletrônicas, que estão disponíveis na internet. A imagem, por exemplo, de uma criança sendo abusada, é uma imagem que, quando colocada na internet, é a prova material de um crime. E essa prova, ela se torna visível para outros usuários, outras pessoas que estão navegando na rede, e, a partir dessa evidência, deve-se iniciar uma investigação com o objetivo de descobrir quem praticou aquele crime e quem é a vítima, ou seja, com o objetivo de resgatá-la da situação de violência e aplicar as medidas protetivas. Existe toda uma rede de proteção ligada à infância e adolescência no país, que foi estabelecida e incentivada pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, e que se dedica a isso. Centro de Defesa da Criança e Adolescente, Conselhos Tutelares, CREAS, CAPS, Organizações da Sociedade Civil, Ministério Público e assim por diante. Então, como é que isso se harmoniza no projeto de lei? Se a gente pegar, por exemplo, o texto que saiu do Senado, havia um comando claro no sentido das plataformas continuarem a realizar os seus investimentos e os seus esforços de detecção desses conteúdos que são ilícitos. Eu não estou falando de conteúdo questionável, eu não estou falando de conteúdo que pode agradar a um e não agradar a outros, eu estou falando de conteúdos ilícitos, de conteúdos que são provas materiais de crimes graves e crimes que são violações a direitos humanos fundamentais e que estão aí previstos em convenções internacionais de direitos humanos no âmbito das Nações Unidas, como, por exemplo, a Convenção dos Direitos da Criança e Adolescente, que traz ali um protocolo facultativo que fala especificamente da necessidade dos Estados-membros combaterem a disseminação do que eles chamam de pornografia infantil na internet, que nada mais é, que não é um tipo de pornografia, são imagens de abuso sexual, ou seja, são evidências de crimes. A Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Preconceito, Intolerância e Discriminação, que é uma convenção de 1969, de 1969, das Nações Unidas, que o Brasil também ratificou, e vários outros protocolos adicionais e textos que foram aprovados na sequência que já estão no ordenamento jurídico brasileiro há mais de 30 anos, e que devem ser respeitados também no ambiente online. Então, o texto que saiu do Senado, ele previa, ele dava um comando claro de que esse tipo de conteúdo que viola direitos humanos fundamentais deve ser removido, e que os esforços da indústria devem ser nessa direção. Mas quando você olha, por exemplo, o texto que o deputado Orlando Silva apresentou no artigo 10, ele não tem essa preocupação, ele não incorporou esse ângulo, ele não considerou esse ângulo de visão sobre o fenômeno. Então, você vê, por exemplo, mecanismos quando o próprio Conselho de transparência que ele menciona no artigo 35, quando ele disse que a função do Conselho encaminhar a parecer técnico ao Ministério Público, à Justiça Federal, quando reunir indícios de autoria de crimes de que tratam os artigos 10 e 41, fica claro, por exemplo, que esse artigo, esse inciso, melhor dizendo, ele não dialoga com um dos princípios básicos do Código de Processo Penal, que é justamente a comunicação de crime. Está esculpido lá no seu artigo 5º, quando diz, no parágrafo 3º, quando diz que qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba a ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial e esta verificada procedência das informações mandará ou estará em quédio. Ou seja, eu estou falando aqui dos crimes de racismo, de intolerância religiosa, de LGBTfobia, de tráfico de pessoas, de misoginia, de neonazismo, de abuso de exploração sexual de crianças e adolescentes e assim por diante. São todos crimes de ação penal pública incondicionada à representação. Então, como é que esse inciso dialoga, então, com o artigo 5º, por exemplo, do Código de Processo Penal? Como é que os outros ângulos do fenômeno, eles se harmonizam com as propostas trazidas no bojo desse projeto? Se você pega, por exemplo, o tema de follow the money, falou-se muito durante os debates públicos na Câmara sobre follow the money. E isso quase que virou um hype durante o debate no projeto. Mas pouca gente se ateve ou pelo menos foi procurar, enfim, tentar entender como que essa técnica de investigação ela se aplica ao contexto de desinformação e de desordem informacional. e se você for fazer um deep dive sobre isso, nós fizemos isso aqui, você vai concluir que o debate sobre follow the money é um debate sobre fraude publicitária, é um debate sobre ads fraud. Ou seja, e o debate sobre ads fraud é um debate sobre cyber security. Não é um debate sobre liberdade de expressão, não é um debate sobre desinformação vista a partir do ângulo das agências de checagem, por exemplo, de fatos, ou visto pelo ângulo das empresas de mídia que enxergam a desinformação como um fenômeno essencialmente de mídia. Mas fraude publicitária, uso de ads fraud é sobretudo um fenômeno de cibersegurança. Por quê? Porque ele é operacionalizado a partir de botnets, a partir de DNS spoofing, de técnicas como DNS spoofing, IP hijacking, de malware, de phishing e outras técnicas que são largamente utilizadas por cibercriminosos para gerar receita, para lucrar com essa atividade ilícita. Então, muitos sites, inclusive, mas não só sites, aplicativos também, que são criados com o objetivo de monetizar, gerar monetização, eles procuram monetizar o quê? Conteúdos, atrair cliques, para que sejam monetizados, e eles procuram gerar conteúdos que podem ser gerados, inclusive, por mecanismos de inteligência artificial. Hoje, existem sites inteiros que são, que disponibilizam imagens e textos que foram gerados por algoritmos de IA. Ou seja, aquelas técnicas rudimentares de copy-paste, de plágio, de tirar contexto, tirar uma, distorcer uma notícia, colocar um título sensacionalista, excluir a autoria, pegar uma imagem qualquer de um banco de imagens, ou mesmo fazer raspagem de dados em redes sociais e usar isso para criar conteúdos falsos. Isso está num processo de transição. Isso aí, digamos, é o crime 1.0. O crime 2.0 já está usando ferramentas muito mais avançadas de inteligência artificial, de imagens e textos, para poder disponibilizar uma quantidade massiva de sites que são registrados também por mecanismos automatizados de registros de nomes de domínio e que são disponibilizados em hosts espalhados no mundo inteiro que replicam conteúdo, que fazem entrelaçamento de links, etc., com o objetivo de monetizar os cliques. Então, como é que você, como é que esses diferentes ângulos, eles dialogam com o projeto? Eu diria que eles não dialogam, porque o projeto, ele simplesmente ele parte de premissas que são premissas datadas, são premissas equivocadas em alguns aspectos e que em muitas delas não vão servir ao propósito inicial, que seria o de combater não só a desinformação, mas também a desordem informacional de uma forma mais ampla. e mais recentemente ele passou a incorporar interesses empresariais de segmentos específicos, o que o torna uma proposta absolutamente questionável do ponto de vista não só da sua oportunidade, da sua conveniência de se fazer esse debate em plena pandemia, onde as comissões do Congresso não estão podendo se reunir, onde o debate legislativo é feito de forma remota e onde não há um consenso em relação a esse choque de visões. Não há uma harmonização em relação a esse choque de visões de diferentes atores que estão participando do debate e principalmente dos atores que não estão participando do debate, mas que serão diretamente atingidos ou serão interessados no desfecho dessa discussão. Então, o debate sobre o conselho proposto, ele reproduz também esses equívocos, não só pelo seu escopo, mas também pela sua proposta composição. Eu não acredito que a composição proposta dará conta de incorporar esses diferentes ângulos, diferentes visões que permeiam o debate sobre desordem informacional e tampouco acredito que haja necessidade do Congresso Nacional tutelar uma associação civil sem fins lucrativos que exerça algum papel de autorregulação nesse ambiente. Eu acho que não é o papel do Congresso autorizar o funcionamento de organizações privadas que têm autonomia orçamentária, que têm autonomia da sua administração, que têm autonomia decisória e que pode, portanto, funcionar independentemente de autorização do Congresso. votos. Então, essas pinceladas iniciais para provocar um pouco a discussão, a gente vai ter oportunidade de poder aprofundar um pouco mais e tocar em outros pontos ao longo do debate. Obrigado, Diego. Muito obrigado, Thiago. Acho que anotei aqui vários pontos para o nosso debate. A gente vai agora para falar da Clara. Clara, teus comentários iniciais e depois eu apresento uma primeira reação aqui e depois a gente vai para a reação do nosso público também. Mais uma vez, boa tarde. A internet caiu ali no comecinho. É um prazer te receber aqui nesse fórum ainda que virtual da artigo 19, mas certamente tanto você quanto o Thiago tem muito a nos ajudar na procura desse posicionamento, na procura de aprofundar mesmo essas discussões sobre esse império tão importante que está no Congresso. Por favor, Clara, a palavra é tu. Eu que agradeço imensamente, Diogo, a toda a organização do artigo 19 pelo convite. Cumprimento também o Thiago, extremamente gentil em suas palavras e a admiração é recíproca. Fico muito feliz de estar aqui para a gente conversar não só pela sua atuação na área ao longo desse tempo todo, mas pelo papel que a SaferNet cumpre no Brasil já há muitos anos, quase de vanguarda. Bom, e fico mais feliz ainda de a gente poder falar desse tema, que é o arranjo institucional. Por quê? A gente vem debatendo esse projeto de lei já projetos de lei no mínimo desde abril mais ou menos e é uma tarefa que tem sido super interessante mas também muito cansativa. E dada a diversidade de mecanismos que essas versões diferentes propuseram, diversos, alguns inovadores, outros nem tanto, muitos deles problemáticos em graus diferentes, me parece que dentro dessa complexidade a gente não teve tanta oportunidade de exaurir a questão do arranjo institucional, de qual seria a autoridade que iria fiscalizar e monitorar o cumprimento dessa lei. Não digo isso assim, como se fosse uma falha, acho que todos os atores do setor têm estado altamente engajados nisso, mas acho que realmente é muita coisa. Então, que bom que a gente tenha esse tempo para estar aqui para falar um pouco disso. São 15 minutos, né, Diogo? É, né? Tá. Isso. Isso. Eu vou me ater ao tempo sem problemas. Eu vou, eu queria falar um pouquinho primeiro de algumas premissas e depois eu falar um pouco da proposta que está na mesa, né? Então, em relação às minhas premissas, na verdade, eu tenho três pontos rápidos, né? O primeiro que eu sempre gosto de pontuar nesse debate é a mudança de escopo que esse projeto de lei sofreu desde que ele foi apresentado, foram apresentadas as primeiras versões lá em abril, né? Elas eram super focadas em desinformação, né? Em conteúdo que configurasse essa informação e hoje em dia a gente tem um PL amplo que fala de regulação de plataformas, né? Então, isso aí cobre uma diversidade de conteúdos nocivos, de comportamentos nocivos online, tanto ilegais como os que o Thiago mencionou, como condutas legais ou numa área mais cinzenta, né? De interpretação. Então, isso amplia muito o escopo dessa autoridade, né? que vai estar lidando com bastante informação. Em segundo lugar, seja o escopo restrito, seja ele mais amplo, eu acho bom a gente sempre começar dizendo que não se fala aqui de uma autoridade administrativa que vai deliberar sobre o que é verdade ou sobre o que não é, né? Não caberia, a meu ver, e a crítica de todos aqui, essa não seria uma função de um órgão do Poder Executivo ou até do Legislativo de deliberar qual é o escopo da liberdade de expressão nesse nível, né? A gente está falando de um acompanhamento, monitoramento das disposições e obrigações que a lei nova traria. Em terceiro lugar, quando se fala em arranjo institucional para regular plataformas digitais, é possível dizer que a literatura acadêmica já chegou, hoje em dia, no parâmetro da corregulação como arranjo ideal, né? E por que isso? Desde que a internet se expandiu para o uso civil, ela impõe esses desafios de regulação, né? E nos primeiros bons dez anos aí, o parâmetro que predominou foi a autorregulação, né? Muito em razão do fato que todo mundo aqui já conhece de que a internet ela é regulada em si pelo código, né? As empresas que oferecem os serviços de plataformas, de acesso, de navegadores, elas constroem um determinado código que tenha uma influência sobre os nossos comportamentos. Então, muito em razão disso, às vezes em razão de uma escolha política, outras vezes até em razão do que um professor americano chamado Nathan Cortez chama de paralisia analítica, que é quando o regulador se depara com um setor altamente complexo e não consegue, né? Tipo, gerar uma política consistente e implementar. Então, por muito tempo predominou a autorregulação, né? E no início dos anos de 2010 a gente começa a ver as primeiras propostas de regular esses serviços, né? Eu acho que um marco histórico importante são aquelas propostas do sopa-pipa nos Estados Unidos, né? E essas propostas estatais vêm muito voltadas para a perseguição de indivíduos, né? Para a criminalização, instrumentos muito voltados para a lógica tradicional do direito com muito potencial de restringir direitos e pouco potencial de funcionar, né? Então, dando essa muito simplificada nesse processo, com o tempo a corregulação se apresenta como uma solução por quê? Porque ela reconhece essa autorregulação inerente à internet, né? Que não tem como excluir o setor privado desses arranjos, mas ela também reconhece que o setor privado não é o suficiente, né? Que é importante ter um órgão de Estado, né? Que faça uma supervisão dessa regulação, que contribua para que ela seja mais direcionada no sentido do interesse público, né? Sob esse rótulo da corregulação cabem muitas coisas diferentes, né? Tem gente que vai até dizer que responsabilidade intermediária, mera delegação legislativa é um arranjo corregulatório, né? O que eu acho importante ter em mente é que quando eu, pelo menos, claro, estou falando de corregulação, estou falando de arranjos híbridos, claro, mas em que é uma partição verdadeira, né? De competências e de funções e uma interação, né? Entre o agente privado que está executando essas funções e o agente de Estado que é responsável por monitorá-las e supervisioná-las. É um lance muito em harmonia com as ideias mais modernas da teoria regulatória, né? De regulação reflexiva, de regulação que foge das lógicas de comando e controle, mais consensual e etc. A proposta atual, e aí já eu treino dela, está nesse espectro da corregulação, tá? O que nós temos é a criação de dois órgãos. Um conselho de transparência, né? Eu vou ler aqui que tem como competência receber esses relatórios, gerir a corregulação multissetorial, validar os códigos de conduta, produzir estudos. Uma crítica que eu faço a esse arranjo que está proposto na versão que saiu do grupo de trabalho da Câmara mais recentemente, não é que saiu do Senado. É que esse conselho conta com representação de agentes econômicos, né? E aí eu acho que rola uma confusão bem comum porque a gente está muito acostumada a usar o termo conselho para falar dos conselhos da República, né? Que são aqueles órgãos tipo o Conselho Nacional de Cinema, o Conselho de Comunicação Social, que são órgãos consultivos e que também tem uma atuação importante de elaboração de política pública e não de regulação, supervisão, monitoramento, né? Essas são funções mais afetas à execução da política pública. E aí eu me questiono se é o caso de ter um conselho que tem essa natureza de funções representantes do setor que será fiscalizado, que será monitorado, né? Então essa é a primeira minha primeira questão que eu estou, inclusive, ansiosa para escutar a nossa audiência e o Thiago e vocês todos sobre o que vocês pensam. e aí em segundo lugar vem um órgão chamado corregulação multissetorial que eu particularmente tenho dificuldade de identificar qual é a identidade desse órgão, o que se pensou para ele, o que ele deveria ser, né? Por quê? Porque em primeiro lugar uma instituição sozinha não é corregulação, corregulação é o arranjo que resulta dela toda, né? Então, essa é uma instituição, poderia ser até autorreguladora, né? Corregulação é o conjunto das coisas, então ela não é corregulação e também não é multissetorial, né? Porque pelo que está no caput, aqui do, esqueci o número do artigo, mas o artigo que fala dessa instituição, o setor será responsável por instituir essa entidade. Não tem também a composição, então assim, não sei muito bem onde está o multissetoralismo, dessa corregulação multissetorial. Me parece que é uma adaptação da versão que já tinha saído do Senado, né? Em que esse segundo órgão era um órgão autorregulador, né? Era uma versão a qual eu também tinha as minhas restrições, porque era claramente inspirada na experiência alemã, né? A lei alemã, a Etze de Guia, a gente tem falado muito dela, propõe algo assim, né? Na verdade, não tem esse conselho, mas quem faz essa fiscalização, recebe os relatórios, é um órgão do Ministério da Justiça alemão e a lei diz que o setor poderá criar uma entidade autorreguladora, né? Que facilitasse a operacionalização da lei, né? Uma entidade autorreguladora das plataformas que pudesse unificar aí a publicação dos relatórios, as obrigações de transparência e tudo mais. Bom, em primeiro lugar, a lei alemã tem um escopo totalmente diferente da lei que está proposta no Brasil, né? Então, assim, a lei alemã, ela trata de 22 condutas que já estão previstas no Código Criminal Alemão, são crimes, né? E são essas condutas que são acompanhadas e reportadas nos termos da lei alemã. Então, em primeiro lugar, a nossa lei é muito mais ampla, né? E a gente tem que ter muito cuidado na hora de transferir mecanismos de um lugar para o outro, observando, né? De que escopo a gente está falando, né? E em segundo lugar, ainda assim, não funcionou, isso não colou, né? Aqui na Alemanha, pelo menos por enquanto. Não foi criado esse órgão, existe um órgão que está pedindo o reconhecimento do governo para atuar como tal, que é um órgão que já existia, né? Um órgão autorregulador que antes era voltado para a proteção de menores também, esse mesmo órgão está pedindo autorização para ser reconhecida como essa entidade autorreguladora, não conseguiu até agora, né? Até onde eu sei, pelo menos. Enfim, esse arranjo não se concretizou, né? Os relatórios têm sido enviados direto para esse órgão do Ministério da Justiça que faz o acompanhamento do cumprimento da lei, né? Então, assim, para terminar a minha fala numa direção mais propositiva, né? Eu queria deixar registrado o que eu, particularmente, gostaria de ver, né? O que eu acho mais importante a gente ter em mente. Primeiro que não necessariamente nós precisamos de dois órgãos, né? Nós precisamos muito mais de um órgão, né? Já bastaria para supervisionar as obrigações decorrentes dessa lei, né? Com poderes para receber esses relatórios, para avaliar esses relatórios, para pedir esclarecimentos, para encaminhar dos cumprimentos para o Ministério Público, são funções de monitoramento e supervisão que não se confundem com funções consultivas. Então, isso tem que estar também em mente quando a gente for pensar na estrutura desse órgão e quem estará nesse órgão, seja ele denominado conselho ou o que for, né? Também precisamos dessa figura que vai se certificar de que essas informações que vão ser geradas pelos relatórios de transparência serão utilizadas para informar política pública, né? É importante ter esse órgão, poderia ser até dois órgãos, poderia ter uma entidade autorreguladora, né? Apesar de eu achar que não precisa, mas também não impediria de ter, se fosse facilitar a operacionalização e tudo mais. E não é, não é, não sei se é exatamente uma autorização, de cada algo, que seria necessário por parte do poder público, né? Talvez fosse algo que se parecesse mais com uma certificação, porque, de fato, não faz sentido uma entidade autorreguladora precisar de uma autorização para existir, né? Mas talvez pudesse sentido uma certificação, algo assim. Já existem até em outros setores, né? Em telecomunicações e no setor financeiro, alguns esquemas corregulatórios, outro escopo, tá? Não se compara na magnitude, mas que tem essa questão da certificação envolvida, né? Então, talvez algo mais nesse caminho. Enfim, esses são os meus pontos para a gente começar o debate. Eu agradeço mais uma vez pelo convite e gostaria muito de escutar o que vocês têm a dizer. Muito bem, Clara, muito obrigado. A Clara, Tiago, fala bem interessante, acho que tem vários assuntos aqui para a gente aprofundar a conversa. Eu queria começar, Tiago, fazendo uma pergunta sobre um aspecto que você destacou na tua fala. ao longo da tua fala inicial, você até comentou rapidamente que a questão do follow the money se tornou praticamente um mantra da organização, vamos dizer assim, do raciocínio para combate, seja a práticas evidentemente criminosas, seja também de alguma maneira para combater esse ambiente ou práticas de desinformação na internet. Eu queria te pedir duas coisas. Primeiro, eu queria te pedir para comentar um pouco mais sobre isso e tentando talvez aprofundar um pouco quais seriam as diferenças entre utilizar o follow the money para as práticas criminosas, evidentemente criminosas, como você apontou, no caso de pedofilia, por exemplo, das práticas relacionadas à opinião ou liberdade de expressão ou do que a gente chama de fake news, se existe uma diferença entre essas duas práticas, se é um caminho, se não seria um caminho e eventualmente tuas visões críticas sobre isso. Inclusive, a gente já recebeu da plateia aqui uma pergunta bastante interessante, exatamente também subconectada a esse ponto, que seria, vou ler a pergunta aqui para você, mas que também tem a ver com essa primeira pergunta que eu estava levantando. Então, a pergunta veio dessa forma e aqui eu estou citando entre aspas. Então, primeiro um elogio ao fato de você ter levantado esse ponto do follow the money e depois vem a pergunta. Então, o debate feito de maneira ampla não corre o risco de classificar conteúdos polêmicos como direitos reprodutivos, por exemplo, como desinformação e abrir brecha para a investigação do financiamento de grupos feministas, por exemplo? Então, tem aqui um conjunto que eu queria minha primeira pergunta sobre a questão do follow the money e a diferenciação entre as práticas criminosas e eventualmente esse ambiente de desinformação e aqui, já da plateia, uma pergunta específica sobre a questão dos grupos feministas e se não poderia, nessa questão da opinião, não poderia gerar aí um problema inclusive de criminalização ou de ir atrás, vamos dizer assim, de financiamento de determinados grupos da sociedade. Perfeito, Diogo. Vou começar de trás para frente. Eu acho que essa última pergunta é excelente porque ela inclusive nos convida a olhar a experiência internacional que está acontecendo, por exemplo, no Sudeste Asiático, em países como Filipinas e outros países da região que o próprio governo resolveu criar agências de checagem de fatos. então a resposta simples ou pelo menos a resposta mais imediata seria depende de quem define o que é desinformação. Desinformação é um conceito extremamente amplo que não é possível, ninguém ousou gravar ou taxar em lei o conceito de desinformação porque esse é um conceito amplo, é um conceito que não é passível de definição, não é um conceito autocontido, delimitado, autocontido que você possa de maneira precisa gravar em lei e torná-lo perene, estável, de modo que ele possa ser interpretado de forma harmônica e impessoal por diversos atores com diferentes interesses e diferentes motivações. Então, no Sudeste Asiático criaram agências de checagem vinculadas ao governo, então imagine, por exemplo, o que seria aqui na nossa tradição brasileira, uma democracia recente, trinta e poucos anos, nós saímos aí do regime militar, o que seria, por exemplo, uma agência de checagem criada por, não sei, estou pensando alto aqui, militares da reserva para checar fatos ocorridos no período de 64 a 85. Como é que seria o resultado dessa checagem? se você atribuir aí a um papel, a uma agência de checagem estatal, esse mandato de definir o que deve e o que não deve ser verificado naquele contexto. E aí entra um outro aspecto que é da seletividade. É evidente que se você for fazer uma análise caso a caso, você necessariamente será seletivo na sua análise. e essa seleção ela começa exatamente nos casos que você vai se debruçar e nos casos que você vai verificar. O TikTok acabou de lançar um relatório de transparência com dados sobre remoção de vídeos nos cinco principais mercados que eles atuam. E o Brasil é um deles. Em um semestre, eles removeram cinco milhões de vídeos que foram postados no Brasil. a partir de IPs e conexões IPs brasileiras. Ou seja, cinco milhões de remoções em vídeo de uma única plataforma que nem é a Lida de Mercado em um semestre. Então, quem for receber esses dados ou for verificar esses casos vai se fazer uma análise seletiva. E quem estiver de plantão no dia nada impede que se não estiverem mecanismos claros de freios e contrapesos que você tem ali uma preferência por selecionar casos que se enquadrem nesse critério que foi bem mencionado pela autora da pergunta, que envolve direitos produtivos, que envolve grupos, minorias, grupos vulneráveis, que precisam de uma proteção do Estado e não o contrário. E que acabam muitas vezes sendo perseguidos pelo Estado. Então, isso serve como um sinal de alerta de que essas coisas podem tomar um rumo completamente diferente daquilo que foi imaginado pelo legislador. Depois que você toma certas decisões, depois que o gênio sai da lâmpada, fica muito difícil fazer com que ele volte para a lâmpada. Isso pode virar uma caixa de pandora. o projeto, o próprio escopo do Conselho, e a Clara explicou de forma brilhante, muito didática e muito sofisticada os parâmetros internacionais sobre corregulação. E aqui eu quero fazer um parênteses, Clara, para dizer o seguinte, o Brasil tem, como sabemos, uma tradição e um pioneirismo na aplicação do multissetorialismo. O CGI ele completou 25 anos esse ano e é uma experiência de referência pioneira na aplicação do multissetorialismo envolvendo temas de internet. É evidente que não é um modelo perfeito, eu posso dizer isso porque conheço de dentro, fui conselheiro do CGI durante seis anos, acabei de concluir meu segundo mandato. E existem problemas, existem, não é um modelo perfeito, existe espaço para aperfeiçoamento, inclusive no aspecto de transparência. Agora, as recomendações do CGI normalmente são respeitadas e normalmente são seguidas. Você vê, por exemplo, o debate sobre spam que é um debate muito contemporâneo. O spam era um debate que foi muito atrelado na primeira onda de desenvolvimento da internet nos anos 90, anos 2000, mas ele voltou agora com muita força. Por quê? Porque o spam 2.0 é o disparo do WhatsApp. O disparo de WhatsApp é spam, só que ele mudou o canal, ele mudou o protocolo. Antes você disparava spam usando plataforma de e-mail, agora você dispara spam usando aplicativos de mensageiria instantânea. Mas há 10 anos atrás, você disparava spam no Orkut. O Orkut, inclusive, sucumbiu, uma das razões do Orkut ter sucumbido foi porque não conseguiu controlar a ação dos spammers. E o spam é um exemplo concreto e palpável de um conteúdo que não é ilegal, que não é ofensivo, mas que ele é incômodo, que compromete a usabilidade da plataforma, que pode comprometer a segurança do usuário, se esse spam embutir um código malicioso, se ele embutir um link qualquer de phishing, ou se ele embutir um código malicioso que, por exemplo, transforme a máquina do usuário numa máquina escrava de uma rede de zumbi, de botnets, e assim por diante. O spam mandado lá pelas casas Bahia não é ilegal nem é ofensivo, mas ele é indesejado. E nem por isso as plataformas deixarão de combater spam. Elas não podem se dar o luxo de deixar de combater spam e a atuação do spam, sob pena delas deixarem de existir, sob pena dos seus serviços perderem utilidade, porque o usuário não vai conseguir usar um serviço em que ele receba uma quantidade massiva de spam e ele gaste um tempo enorme tentando separar o que é mensagem real de mensagem desejada. Então esse é um exemplo real que mostra de forma muito clara, por exemplo, a inviabilidade de você adotar um mecanismo indiscriminado de contranotificação. Então eu denunciei lá uma conta qualquer por atividade de spam, aí a plataforma antes de remover o conteúdo tem que contranotificar o spammer para que ele se manifeste, para que ele abra prazo para ele manifestar ou não o interesse de apresentar recurso contra essa decisão. E o projeto de lei ele só fala de um lado, ele fala do recurso em relação ao conteúdo que foi removido, mas ele não fala em nenhum momento do recurso em relação ao conteúdo que foi denunciado e ficou no ar, e não foi removido. E existem milhares de exemplos de conteúdos ilícitos e também conteúdos que violam flagrantemente a política de o termo de serviço das empresas que não são removidos. E não é só conteúdo de spam, não. É conteúdo de, por exemplo, casos concretos de crimes de ódio, discurso de ódio e assim por diante que ficam no ar. Aliás, essa inclusive, vejam 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 esse lado da questão. Essa inclusive foi uma das motivações de muitos parlamentares. Eles queriam remover conteúdo que estavam ou que estão atingindo a honra e a imagem desses políticos. Então há um debate e um clamor no Congresso muito grande em torno do debate sobre calúnia, sobre injúria, difamação, ou seja, os crimes contra a honra que nem deveriam ser criminalizados. O mundo civilizado já aboliu a tipificação criminal dos tipos contra a honra e adotou sanções na esfera civil e administrativa e não criminal. Mas o Brasil ainda segue a tradição de 1940 de criminalização ampla e pouco efetiva e seletiva de várias condutas, inclusive das condutas que violam a honra e a imagem das pessoas. Mas esse era o debate que mobilizava muitos parlamentares. Mas eles não se atentaram, por exemplo, que o projeto não fala disso. Se tiver uma denúncia de um caso qualquer de calúnia, injúria, de informação, alguém reportou, a plataforma não removeu, o projeto é omisso em relação a isso. Talvez não tenha caído a ficha ainda de muitos parlamentares que estão defendendo com exigentes esse texto, que, ao meu ver, é desequilibrado. Ele retira os incentivos para que as empresas continuem investindo em ferramentas automatizadas de detecção de violações das suas políticas e também das leis e que promova esforços no sentido de melhorar a qualidade da moderação, seja ela automatizada, seja ela humana. Há uma luta enorme em relação às plataformas médias para que elas tenham moderação humana, porque hoje a grande maioria não tem. Enquanto o Facebook tem 35 mil funcionários e paga uma folha de pagamento de 35 mil pessoas contratadas para fazer moderação humana de conteúdo e também treinar algoritmos de ar, você tem plataformas chinesas, por exemplo, como essa do Liki, que não tem moderação humana. Você tem uma plataforma Rabo Hotel, que é uma plataforma para crianças, tem 250 milhões de usuários no mundo inteiro. É uma plataforma que tem sede na Finlândia, ou seja, é um país desenvolvido. 250 milhões de crianças no mundo inteiro, dezenas de milhões de crianças aqui no Brasil. Eles não têm moderação humana. É tudo automatizado. E as políticas são precárias. E se você fizer um teste de usar, ficar naquele ambiente ali durante algumas horas, você vai perceber o nível de risco de exposição a que essas crianças e adolescentes estão expostos naquele ambiente sem qualquer tipo de moderação humana. Para concluir, você tem, por exemplo, a lei americana que determina que as empresas lá devem fazer reportes proativos de sempre que tomarem conhecimento de que estão hospedando alguma imagem de abuso sexual infantil. O NIC-MEC nos Estados Unidos recebe notificações, 19 milhões de notificações por ano, provenientes de mais de 1.700 empresas diferentes com sede nos Estados Unidos. 1.700 empresas diferentes. Sabe quantas dessas fazem moderação humana? Menos de 2%. Sabe quantas dessas fazem, estão engajadas em alguma coalizão empresarial de desenvolvimento de pesquisas, de reportes, de trabalho com foco em prevenção, educação, etc., na área de Child Online Safety? Menos de 40%. Então, veja que há uma cauda longa aí. Existem plataformas que não têm sequer moderação automatizada. Exemplo, Parler, Gab.com, duas plataformas que caíram aí na graça do, enfim, da extrema-direita radical e dos extremistas fundamentalistas dos Estados Unidos e aqui no Brasil também. E tente denunciar um conteúdo para o Gab.com, tente denunciar um conteúdo para a Parler.com, vê o que acontece. Eles não removem, porque essa é a política da empresa, percebeu? e aquilo acaba virando um amplo espaço de cometimento de crimes de toda e qualquer natureza. Então, eu acho muito arriscado esse tipo de intervenção legislativa, de forma assodada, de forma improvisada. Não dá para a gente querer dar uma resposta simplória e improvisada a um fenômeno que é complexo por natureza, e muito menos a partir de um único ângulo. Existem diferentes ângulos dessa questão. Existe o ângulo da cibersegurança, como eu mencionei. Existe o ângulo da defesa. Se você perguntar ao pessoal da área de defesa, eles vão enxergar o fenômeno da desinformação como algo que tem a partir da lente das information operations, ou seja, da atuação de estados estrangeiros procurando interferir em processos eleitorais de outros estados soberanos, procurando interferir em temas locais, todo o debate envolvendo Rússia e Estados Unidos, a interferência russa nas eleições americanas, é um debate que envolve outro ângulo, que é um ângulo que não está presente nessa discussão, mas que pode ser afetado por essa discussão se for continuar sendo tocada, eu diria, dessa forma improvisada e açodada como a gente tem visto. Eu peço desculpas se me alovei demais, se deixei alguma questão para a gente vai poder voltar a isso. Obrigado, obrigado pelas respostas, a gente já recebeu algumas perguntas aqui, mas antes de passar para as perguntas de quem está nos acompanhando, claro, eu queria voltar a um ponto bastante importante da tua fala, que é a questão da regulação, e acho que você trouxe que boa parte do que está no projeto, ou pelo menos boa parte do que está nas discussões que estão ocorrendo no Congresso, tem essa perspectiva de regulação responsiva, de regulação reflexiva, e que já incorpora de alguma maneira essa ideia de uma regulação que tem elementos de consensualidade, ou que tem elementos de uma relação que combina ferramentas estatais com ferramentas de autorregulação entre as empresas. No entanto, sempre que a gente fala de regulação em si, acho que duas perguntas são sempre essenciais para que a gente possa fazer uma regulação de qualidade. A primeira pergunta é regulação do que? E a segunda pergunta seria como regulação como essa regulação seria feita. Acompanhando os debates que têm acontecido tanto no Congresso, em relação a esse tema das fake news e da desinformação, a gente vê que geralmente essas duas perguntas não são respondidas de maneira muito clara. Do que exatamente está falando? O que exatamente se preocupa em regular? geralmente quando essas discussões acontecem tem se falado usado algumas palavras. Então, por exemplo, moderação de conteúdo é um termo que aparece de forma bastante importante. Respeito aos direitos humanos e as liberdades individuais também é uma coisa que aparece de maneira bastante forte. Mas eu queria explorar um pouco contigo que é especialista nesse tema, está acompanhando também o que está acontecendo em outros países, se tem uma clareza, se existe uma clareza ou como é que essa discussão sobre regulação do que e como ela está abarcada no projeto. E usando o mesmo método aqui que eu usei no caso do Tiago, eu queria também fazer uma pergunta que chegou para você também da plateia, que aí você responde a esse comentário que eu fiz, e também é uma pergunta da plateia que foi bem direta, uma pergunta bem direta, que é uma pergunta que diz assim, bom, o ano que vem ou depois também vai entrar na pauta legislativa a questão da inteligência artificial e da internet das coisas, vamos criar um outro órgão para fazer a regulação também dessas coisas? A cada agenda de direitos digitais vai se criar um órgão específico? Então, nessa primeira rodada, eu sei, gente, quem está acompanhando o debate, já chegou mais perguntas, eu vou organizar aqui, mas queria te fazer essas duas primeiro, para que você possa responder com calma, e a gente continua aqui no nosso debate, já chegou bastante coisa, a próxima rodada é só da plateia. Obrigado mesmo, Clara, você tem a palavra. Obrigada, Diogo, e obrigada a todo mundo que mandou perguntas, eu já vi aqui no chat, e eu já estou olhando para responder para dar a minha visão sobre todas elas. Primeiro, só uma coisa, o Tiago mencionou sobre multissetorialismo, eu estou de acordo, o Brasil é pioneiro, é um modelo que tem o seu papel, eu só acho que da forma como está, o título do arranjo no PL é co-regulação multissetorial, e não tem multissetorialismo ali embaixo, entende? Então, acho que é uma crítica identidade, assim, mas não foi uma crítica ao multissetorialismo em si. Isso, imposto, sobre a pergunta do... Eu vou começar pela pergunta da plateia, porque é mais direta, porque a do Diogo é mais, um pouco mais de contexto. Ano que vem ou depois, a gente vai ter que ficar criando outro órgão, eu acho que a gente não vai ter que criar órgão nenhum, na verdade, a co-regulação não presume que a gente tem que criar um órgão novo. Tanto que, no caso alemão, essas funções estão dentro de um órgão que já existe no Ministério da Justiça alemão. Então, assim, é importante a gente ter um pé num órgão público que vai poder verificar, monitorar, supervisionar esses critérios de regulação. Então, vamos criar um órgão todo ano? Não, inclusive, até agora não criamos nenhum. Então, assim, eu não tenho essa preocupação de que a cada debate sobre direito digital, política digital, a gente vai criar um órgão novo, até agora a gente não criou nenhum, né? E não acho que precise, acho que a gente pode colocar isso em agências reguladoras ou em outros órgãos que já existam. Então, essa é a minha visão. Tinha até... É, bom, é isso. E sobre a pergunta do Diogo, é... Bom, eu adoro essa formulação de perguntas, Diogo, inclusive na minha tese de doutorado, que eu escrevi sobre regulação de serviços pela internet, eu formulo meu ponto sobre quem regula, como regula e por que regula. Eu não botei o quê, que pode variar bastante, mas eu acho que é uma ótica excelente para a gente apurar a legitimidade das políticas públicas, entende? Porque coloca totalmente em questão a motivação daquela política. eu concordo com você que muitas vezes é difícil a gente responder esse o quê, né? O que eu venho percebendo ultimamente é que esse o quê, pelo menos nas iniciativas mais recentes, principalmente aqui na Europa, e que se refletem em algum grau no nosso PL, mas não totalmente, eu já vou falar mais disso, é uma virada para a regulação estrutural, para a regulação da plataforma como uma estrutura, né? Do modelo de negócios e mais do que uma regulação do conteúdo, né? Então, mecanismos que permitam uma maior transparência, que são, no caso, esses relatórios, mecanismos que garantam que será seguido um determinado processo de, um determinado devido processo para a gente previamente a remoção de conteúdo, Regulações mais no sentido de publicizar, né? Os princípios de operação dessas plataformas. Então, isso é a virada que eu identifico mais recentemente. Tem mil questões, né? Que a gente pode se aprofundar. Acho que essa pergunta do que já foi no início, então, início dos anos 2010, era totalmente o que se regulava? Se regulava muito individual, né? Muita criminalização, coisa que a gente ainda vê bastante. E agora, nesse momento, sinto uma determinada tendência em políticas mais nesse sentido de regular o modelo de negócio, ou pelo menos tentar regular, né? E nesse sentido, já também, crescendo cada vez mais o discurso de aplicação do direito concorrencial, né? Então, como que eu acho que isso se reflete no Brasil, né? Essa questão da regulação no Brasil, que eu digo no PL, né? Olha, eu acho a diversidade de mecanismos propostos nesse debate, não só na versão, se a gente for considerar todas as versões, então, é mais louco ainda, mas, só nessa versão atual, a gente tem uma diversidade tão grande de mecanismos que não dá para ter uma percepção única, né? Não dá para eu te dizer ah, é muito consensual com a regulatória ou não é, né? Na verdade, esse modelo de regulação responsiva, ele tem algumas, assim, algumas medidas, algumas pistas que dizem para a gente que ele está presente ou não, né? Por exemplo, arranjos híbridos, as plataformas vão continuar conduzindo, vão produzir relatório, o órgão público vai ver, né? Essa questão de validar códigos de conduta também é uma coisa que foi implementada, por exemplo, no GDPR, acho que até tem a nossa LGPD também, é, então, assim, também é um exemplo, né, de implementação, só que a lei é tão híbrida, na minha opinião, que não dá para a gente classificar ela como um arranjo corregulatório, como um arranjo de regulação responsiva, né? E, particularmente, eu acho que o Brasil não tem uma tradição de muita inovação regulatória nesse sentido, tá? Eu acho que, mesmo quando há algumas tentativas, a gente acaba caindo muito para a forma de controle, né? Muito para um tipo penal, um tipo de fração administrativa, uma sanção, então, então, assim, eu acho que a gente tem um caminho ainda para andar. Espero ter respondido as coisas que você colocou. Não, respondeu sim, claro, respondeu com precisão, e eu acho que esse último ponto que você levantou é bem importante, porque às vezes a gente está pensando que está fazendo uma regulação extremamente sofisticada, mas a implementação da regulação é comando e controle básico, né? e geralmente associada tipo a prática punitivista ou a atribuir a cada norma ou a cada dispositivo uma sanção naquela visão mais, né? Mais fechada do ponto de vista da organização do direito, sim. Respondeu e acho que não só respondeu, mas como também estaria bastante de acordo com as preocupações que você está levantando. Bom, vamos para uma rodada agora a gente vai para rodadas mais rápidas aqui, né? Tanto das perguntas quanto das respostas. Queria, tem algumas aqui, Tiago, que eu queria que você abordasse. O Roberto, Roberto Alfredo de Mendonça pergunta para a gente o seguinte, a agência de checagem de governos não seriam, na verdade, agências de comunicação e pontua, né? Um dos princípios do fast checking é exatamente o antipartidarismo. Então, acho que a pergunta aqui tem um sentido, né? Se agências de checagem de governo exatamente não feriria, não seria uma contradição em si. Acho que essa é uma pergunta que você pode abordar. A Lizelle Borges também pergunta para a Clara e para o Tiago, mas vou passar para você aqui nessa rodada, Tiago. Se o projeto de lei estabelece obrigatoriedade às plataformas de maior transparência dos critérios adotados para a moderação do conteúdo? Acho que você poderia responder essas duas, depois a gente faz mais duas para a Clara aqui e faz uma última rodada de fechamento. Tá, perfeito. Bem, sobre as agências governamentais, bom, isso pode ser feito de forma explícita, né? Como um serviço lá da SECOM ou de algo do tipo, ou pode ser feito de forma implícita ou indireta, através de alguma ONG, que receba recursos públicos de um determinado governo, não só governo federal, governos estaduais, governos municipais, empresas estatais, empresas de economia mista, enfim, existem várias possibilidades que podem interferir nesse cenário. O que eu quero dizer é que ao hipertrofiar o papel das agências de checagem, você pode incorrer em alguns riscos. primeiro, o de não ter mão de obra qualificada e disponível para fazer frente à demanda, né? E basta olhar os relatórios atuais de transparência das cinco maiores plataformas e você vai perceber que o volume de itens que passam por moderação automatizada e moderação humana de conteúdo é contado na casa dos bilhões, né? Então, haverá necessariamente uma seletividade aí. Como já há hoje, as agências hoje, como é que elas trabalham? Elas usam uma ferramenta chamada Crown Tangle que faz uma hierarquização ali dos temas em debate de cunho político ou social e normalmente eles selecionam aquilo a partir do número de views, do número de comentários ou pelo número de flags que existem. Então, já existe hoje alguma seletividade nisso daí. Mas, eu não estou querendo dizer com isso que o papel das agências de checagem não seja importante. É extremamente importante. É extremamente importante e necessário. Mas não é a resposta definitiva para isso. Vai continuar havendo checagem e quanto mais checagem tiver, melhor. Mas a checagem de fato não vai resolver o problema das botnets, não vai resolver o problema das fraudes publicitárias, não vai resolver o problema do DNS spoofing, não vai resolver o problema das redes zumbis, não vai resolver o problema do malware, do phishing, ou seja, de todas as outras dimensões de cibersegurança que são fundamentais para você mover a engrenagem que gera lucro na indústria da desinformação, ela vai continuar existindo. isso está amplamente documentado a partir de estudos de casos, de literatura, não é um debate novo, a questão é que esses atores não estão participando da discussão no Brasil. Enquanto essa discussão está pegando fogo em alguns países, aqui no Brasil ninguém se interessou em ouvir o pessoal do CERT-BR, ninguém se interessou em ouvir os especialistas que trabalham com temas de etis-fraude e assim por diante. Acaba que o debate acabou ficando restrito muito para uma bolha que tem uma pauta legítima, mas que é uma parte do fenômeno, que não dialoga muito com atores relevantes de fora da bolha. Então, isso acaba se traduzindo em vários textos e trechos do projeto. A segunda pergunta é sobre me rememore aqui, por favor, Diego. Você está mutado. Perdão, buscando aqui, a pergunta é que o projeto de lei estabelece a obrigatoriedade às plataformas de maior transparência de critérios adotados na moderação dos conteúdos, ou seja, se o projeto de alguma maneira poderia contribuir para que a moderação dos conteúdos fosse feita de uma forma melhor. A pergunta é da Lisely Botches. Eu acho que há uma tentativa, eu acho que a intenção do projeto é essa, mas a redação não reflete a intenção do legislador. por uma série de razões. Primeiro, há uma assimetria muito grande entre plataformas. Não dá para comparar o Google, o Facebook com o Twitter, por exemplo. O Twitter tem 5 mil funcionários na empresa toda. O Facebook tem 35 mil só de moderação de conteúdo. Vai perguntar quantos moderadores de conteúdo do Twitter tem. Entendeu? Então, não dá para comparar, há uma assimetria muito grande em termos de capacidade tecnológica, de capacidade humana, de revisão, de escala de operação, de usuários também. Você tem plataformas com 2, 3 bilhões de usuários, outras com 300, 400, 500 milhões. É muita gente, é mais que a população de muitos países, mas, ainda assim, há uma assimetria aí. E há também plataformas que começam a ser largamente utilizadas por brasileiros e que não tem qualquer tipo de presença jurídica ou operacional aqui no Brasil. Então, como é que ficam esses casos? De que maneira o projeto de lei vai contribuir, por exemplo, para melhorar o ambiente informacional e diminuir a toxicidade no Gave.com, na Parler e em várias outras plataformas que estão surgindo aí e que estão sendo usados como gabinetes do ódio amplificados. Então, essas questões o projeto não responde. E ele também não responde a um escalonamento básico que é a formulação das políticas. Então, uma coisa é a transparência no processo de formulação da política. Então, essa é uma camada. como é que se dá o processo de formulação dessas políticas. A segunda camada é como se dá o processo de aplicação e enforcement dessas políticas em grande escala, sobretudo. Se você considerar a escala de uma grande plataforma, você vai concluir automaticamente que é impossível fazer moderação humana de conteúdo naquela escala. Então, automaticamente haverá necessariamente o uso de inteligência artificial e o machine learning. E isso é necessário, isso é uma boa notícia e é importante que se incentive isso. E não o contrário, que se desincentive a utilização de machine learning e de inteligência artificial. E terceiro, de que forma você estabelece recursos para corrigir eventuais erros de moderação? E esses erros, eles estão dos dois lados. Ou seja, é a atividade, o erro de moderação que retirou o conteúdo que não era para retirar, afetando aí a liberdade de expressão e o erro de moderação que deixou no ar o conteúdo que era para retirar. Porque ele viola as políticas de uso, exemplo, spam, phishing, malware, botnet, command e control ou conteúdo ilícito, como por exemplo, crimes de ódio. Percebeu? Então, o projeto não dá conta dessa complexidade. A transparência deve ser pensada de forma transversal nesses três layers, nessas três etapas. Mas o projeto de lei, ele não dá conta dessa complexidade. Ele procura se até uma resposta simplista e improvisada para esse fenômeno que é muito mais amplo. Mas o projeto, como eu disse, não dá conta dessa complexidade. Perfeito, Tiago. Claro, tenho aqui duas perguntas da Bia Barbosa que eu queria passar, são direcionadas diretamente para você. Primeiro, ela dá parabéns pelas exposições, tanto a tua quanto o Tiago, e pergunta assim, alguns setores questionam a legitimidade do conselho, do conselho que está sendo proposto, porque o legislativo não teria atribuições para criar um órgão de regulação. Qual a sua opinião sobre isso? E uma segunda pergunta conectada a essa, o legislativo poderia abrir e alguém tirou a pergunta aqui da frente, deixa eu... É, não dá ideia não, gente, por favor, eu gosto de... O legislativo poderia abrigar um órgão assim? Essa é a pergunta da... a pergunta da Bia, uma primeira pergunta que a Bia fez aqui. E tem uma segunda também, que acho que você poderia responder nesse bloco. Uma segunda questão é sobre a presença dos agentes regulados no órgão de corregulação. Essa proposta surgiu porque no texto do Senado também seria a atribuição do conselho elaborar o código de conduta, que nos parece um instrumento bastante importante para esse sistema de corregulação. Daí a presença das plataformas no conselho. Na sua opinião, isso não seria importante? Então, tem essas duas, acho que, são duas perguntas bem importantes sobre os conselhos nos projetos de lei. Então, acho que nesse bloco você poderia abordar isso. Fique à vontade. Obrigada, Diogo, mas a gente pode fazer uma pergunta quase ridícula. Vocês começaram a gravar, né? O zoom aqui. Não fui eu, então, que apertei nada errado. Não, não foi, não foi. Claro, eu acho que está gravando desde o início. Eu tenho um certo susto e fui com medo de ter feito alguma coisa errada. Não, não, não. Bom, obrigada, Diogo, e super obrigada, Bia Barbosa, pelas perguntas excelentes, difíceis, né? Mas, bom, em relação à primeira, o Legislativo certamente pode criar um órgão regulador, né? Criou todos os que temos, né? A LGT cria na TEL, a MP228 cria a ANCINI, mas acho que a preocupação maior da pergunta está no fato do Legislativo abrigar, né? Esse conselho, não só criá-lo, mas abrigá-lo. Não é, de fato, a regra, né? Assim, os órgãos com funções reguladoras, reguladoras de aplicação e monitoramento da lei, em geral, não estão abrigados no Poder Legislativo, estão abrigados no Poder Executivo, né? Mais comum, inclusive, estarem, de alguma forma, associados ao Ministério, cuja expertise, né? É afeta ao objeto de regulação do órgão. Mas, também assim, dependendo de como essas competências forem construídas, não há um impeditivo legal. até porque os poderes da República, eles também, apesar de terem competências principais, né? Eles não têm só essas, né? Eles, em graus menores, também exercem outras competências, né? Todo mundo sempre fala que o Poder Judiciário legisla, por exemplo, quando faz os estatutos, né? Dos tribunais, etc. ou que o Poder Legislativo também tem alguns poderes de fiscalização quando realiza CPIs. Então, assim, eu não vejo um impeditivo absoluto. Eu concordo que não é a regra, mas acho que dependendo da forma como as competências são construídas, né? E o arranjo é pensado, não há um impeditivo, tá? E sobre a outra pergunta da presença do... Sim, bom, eu concordo que essa é um instrumento super importante, o código, né? Que seria elaborado e concordo também com a premissa de que a presença do setor para elaborar esse código também é super importante, mas eu não acho que o setor tem que necessariamente estar no conselho para essa contribuição acontecer, né? Eu acho que tem outras formas de garantir que o setor vai contribuir, porque eu vejo assim, que essa função de elaborar esse código e a função posterior de aferir se está sendo cumprido são coisas muito diferentes, né? E... Estou quase respondendo a pergunta da Laura Teixe que está embaixo aqui, mas vamos segurar. Enfim, então eu acho que também dá para a gente pensar mecanismos que vão permitir que o setor participe dessa elaboração, mas que ele não necessariamente participe da regulação e implementação da lei. Então, assim, não só mecanismos de consulta pública, mas até alguma obrigação legal de elaboração conjunta desse código, né? E posteriormente a parte de fiscalização, de monitoramento, de supervisão, de receber os relatórios, fique para um conselho que não necessariamente conte com o setor na sua composição. Perfeito. Obrigado, Clara. e, enfim, nesse último bloco tem uma pergunta que é para os dois, né? É da Laura Tresca, que é coordenadora de digitais aqui na artigo 19, minha colega de trabalho e nossa liderança maior, né? Nesse tema. E acho que respondendo a pergunta da Laura, também se vocês quisessem fazer, né? A gente está caminhando aí para o final do nosso debate, se vocês quiserem já fazer algumas observações finais, fiquem à vontade também. E a pergunta é para ambos. Então, a pergunta diz assim, entre as atribuições do Conselho está prevista a elaboração de um código de conduta a redes sociais e serviços de mensageiria privada a ser avaliado e aprovado pelo Congresso Nacional. Quais os potenciais riscos para a liberdade de expressão? Não vai ferir a liberdade comercial? como garantir com a composição que temos no Congresso que não vai sair um código restritivo a direitos fundamentais? Então, Tiago, se você quiser começar respondendo, fique à vontade. Obrigado, Diogo. Olha, excelente pergunta da Laura. Eu acho que o risco é altíssimo. Eu diria não só que é muito alto, como é muito provável que aconteça. Lamentavelmente, o Congresso em temas de costumes ele é muito influenciado por visões não só punitivistas, mas também não só conservadoras, mas também punitivistas e restritivas de direitos. Alguém fez uma pergunta no início sobre direitos reprodutivos de mulheres e aborto e pautas feministas. A gente viu recentemente no Brasil como o Parlamento e o próprio Executivo reagiu a escândalos recentes de violência sexual envolvendo uma criança de 10 anos que é quem foi negado em primeiro momento o seu direito legítimo ao aborto e foi autorizado judicialmente. E a partir desse exemplo, eu gostaria de resgatar a própria experiência brasileira em temas de co-regulação envolvendo o Judiciário e o Ministério Público. Afinal de contas, o Ministério Público tem um mandato no Brasil muito mais amplo do que o mandato conferido ao Prosecutor Services na Inglaterra ou ao Prosecutor Services nos Estados Unidos e em outros países. O Ministério Público brasileiro tem como mandato constitucional atuação em temas de tutela de direitos coletivos na área da cidadania. E as próprias organizações da sociedade civil e existem várias aqui representadas nesse debate hoje, a própria Artigo 19, o Intervozes, a SeiferNet tem um histórico de longa data de atuação junto com o Ministério Público na defesa de direitos sociais e direitos indisponíveis, direitos fundamentais e direitos sociais disponíveis. Então, direitos coletivos em diferentes pautas, o Intervozes na pauta da comunicação, o Artigo 19 na pauta da liberdade de expressão, a SeiferNet na pauta da segurança e bem-estar do usuário e essas experiências de intervenção da sociedade civil organizada pela via do Ministério Público e pela via judicial tem um histórico de resultados bem-sucedidos. Eu me lembro de uma campanha de uma ação civil pública do Intervozes há uns 15 anos atrás, uns 10 anos atrás, contra um programa sensacionalista na rede de TV do João Kleber que gerou um movimento grande que envolveu inclusive o Congresso Nacional que era quem financia a bacharia é contra a cidadania e essa ação civil pública acabou gerando um termo de ajustamento de conduta em que a rede de TV se comprometeu a gravar 50 episódios de temas com personalidades e defensores de direitos humanos e veicular esses temas veicular esses programas na sua grade de programação. Esse é um exemplo real concreto palpável materializado de uma experiência bem sucedida de co-regulação dos meios de comunicação social. Então, por que que essa linha está sendo não abandonada mas está sendo privilegiada ou prestigiada no debate no Congresso a ponto de se sugerir esse conselho com essa composição que, ao meu ver, não dá conta da complexidade do fenômeno e não surtirá efeitos práticos no meu ponto de vista em termos de combate à desinformação. Então, eu acho que os mecanismos existentes aí de ação civil pública, ação popular, representações, isso pode e deve ser utilizado sempre que necessário para apontar desvios de conduta ou falhas graves de mercado de empresas, sejam elas já estabelecidas ou sejam novos entrantes do mercado brasileiro e que coloquem, por exemplo, em risco, cuja atuação coloca em risco a segurança do usuário e coloca em risco o seu bem-estar, que coloquem em xeque a liberdade de expressão ou que comprometa o exercício de outros direitos fundamentais. Então, eu acho que isso deve sim, essa linha deve sim ser considerada e os próprios outros conselhos que já existem, como, por exemplo, o CONAR, o próprio CGIBR e outros colegiados, eles, pode-se buscar sinergias, o próprio congresso tem lá o Conselho de Comunicação Social, pode-se procurar fazer um exercício de identificar quais são as sinergias dessas iniciativas já existentes em pautas que são relevantes para o combate à desinformação a partir desses diferentes ângulos que eu mencionei anteriormente, o ângulo da fraude publicitária, o ângulo da cibersegurança, que é fundamental para responder a questão da indústria de monetização de conteúdos falsos, de sites forjados, de ciberseguranças, de botnets, etc. O ângulo da liberdade de expressão, o ângulo da diversidade de informações, de acesso à informação e diversidade de mídias e o papel do jornalismo também, fortalecimento do jornalismo, incentivo ao jornalismo de qualidade, etc. O âmbito da educação, não só a educação midiática, porque esse é um termo europeu, importado de países desenvolvidos com taxa de analfabetismo zero ou tendente a zero, não é o caso do Brasil, que ainda carece de alfabetização básica, então a gente não pode trabalhar como solução apenas a alfabetização para a mídia, mas, sobretudo, a alfabetização para a cidadania, o que inclui o consumo crítico e a leitura consciente e crítica das mídias, mas não só isso, noções de direitos e de cidadania precedem, em termos de importância, a própria capacidade do indivíduo de ler criticamente a mídia, ele primeiro precisa aprender a ler, literalmente, coisa que boa parte da população brasileira ainda não consegue. então, eu acho que é um pouco por aí, eu queria resgatar esses pontos, o que considero relevantes aqui para a nossa discussão, não só atual, mas principalmente a futura. Muito obrigado, obrigado, Tiago. Eu queria, Clara, que você, queria, Clara, que você, nessa resposta final, também pudesse, perdão, falhou o meu vídeo aqui, queria, Clara, nessa resposta final, além da pergunta da Laura Tresca, bastante importante, chegou uma última pergunta do Sérgio Renato Pacheco, enquanto o Tiago falava, que é sobre a relação entre o conselho, previsto na lei de fake news, e a nova agência criada na LGPD, uma vez que boa parte dessas práticas de disseminação de conteúdo falso, também pressupõe, ou baseia-se exatamente na captura de dados pessoais. Sei que o tempo ficou curto aqui, a gente tem três, quatro minutinhos para fechar, mas não queria deixar de apresentar essa pergunta do Sérgio, para a gente fechar o debate com isso. Obrigada, Diogo. Muito obrigada, Laura, pela pergunta. É a preocupação, como eu falei, assim que os estádios começaram a tentar regular a internet, o primeiro impulso foi o da criminalização, foi de propostas que são muito restritivas para a liberdade de expressão, para direitos fundamentais, e é um lugar para o qual esse pêndulo regulatório volta toda hora, voltou, inclusive, no âmbito da SPL em alguns momentos, essa discussão que a gente está entendo. Antes mesmo de começar, a gente estava conversando aqui e a Denise estava falando sobre a sessão de ontem, eu acho, do evento, que vocês falaram um pouco sobre como, em alguns países, a gente já vê essas leis que foram implementadas para combater a desinformação tendo efeitos, assim, de perseguição política, de, enfim, de criminalização, é a preocupação. Então, esse risco existe? Ele sempre existe. E como que ele vai ser delimido? A gente se certificava que, em primeiro lugar, não existe a possibilidade desse código poder, legitimamente, restringir direitos constitucionais, né? E, em segundo lugar, extrapolar o que tiver na lei. Então, assim, nós não temos uma lei, nesse momento, pelo menos, o projeto, nós não temos um projeto que classifica o que é a desinformação, né? Nós não temos um projeto que está falando de conteúdo especificamente. Então, não dá por que um futuro código de conduta baseado nessa, no que seria essa lei, se for aprovada dessa forma, restringir a liberdade de expressão, né? Isso seria ilegal, o código já seria ilegal, por si, né? Ele não poderia, em importância alguma, extrapolar. A gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com os regulamentos das agências reguladoras, né? Eles precisam estar dentro do que a lei propõe, do que a lei estipula, não pode extrapolar, né? E em extrapolando ou em até restringindo a liberdade de expressão de uma forma inconstitucional, não só o regulamento como a própria lei também precisam ser contestadas. Aí o Tiago colocou, né? O papel das ações judiciais cabíveis, e, enfim, acho que tem essa preocupação absolutamente importante, né? E como garantir com a composição de que temos no Congresso que não vai sair um código restritivo? Não temos como garantir, precisamos cuidar, precisamos, né, atuar, precisamos fazer o que a gente está fazendo, debater, né? Nos certificar de que além, sim, não vai ter espaço para isso, né? E aí acho que nesse sentido também que essas tendências mais recentes de regulação focadas em transferência, focadas em procedimentos, vai, né? E, em hipótese alguma, esse código pode extrapolar isso. Espero ter respondido, Laura. E a outra pergunta, nossa, essa pergunta, gente, na verdade, assim, eu não vejo muito em comum, tá? Aí é que eu estou falando, assim, da estrutura, né, desses órgãos como está proposto aqui e do órgão que está aprovado lá, mas eu sou crítica aos dois, né, por motivos diferentes. Mas eu acho, e ao longo dos meses que a gente vem debatendo, eu sempre, até pouco tempo, né, porque a gente é de APD ainda, a minha última fala é sempre assim, não se faz combate à desinformação sem proteção de dados, né? Porque há as campanhas estruturadas de desinformação, elas são totalmente ancoradas no uso indevido, ilegal, no autorizado, etc, etc, de dados, né? Então, então, assim, acho que a NPD, eu vejo limites na estrutura atual, né, principalmente em relação ao fato dela estar submissa à Secretaria da República, né, não é o arranjo tradicional, tem um comprometimento de autonomia, tem um comprometimento de independência, esse conselho da forma como ele está no legislativo, acho que dá para a gente comparar muito esses dois, esses dois órgãos, né? A interseção, não sei se haver uma interseção, porque eu acho que são, a LGPD trata de uma coisa e esse projeto de lei de outra, né? Lembrando que esse projeto de lei não é mais só sobre desinformação, né? Ele é sobre plataformas, então, assim, não vejo tanta interseção, pode haver, mas me digam aí vocês se vocês veem alguma coisa que eu não estou vendo, e são órgãos bem diferentes e que devem ser analisados também como duas coisas bem diferentes. Bem, Clara, queria... Desculpa, Diogo, desculpa, eu esqueci de fazer o meu agradecimento final a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui e debater com vocês, pessoas altamente qualificadas, perguntas excelentes, estou absolutamente ao dispor para quem quiser discutir, contestar alguma coisa, eu, essa é a melhor parte, a gente se encontrar e a gente trocar e a gente poder conversar, então, assim, muito obrigada pela oportunidade mesmo. Eu também, Diogo, cometi o mesmo, mesmo aqui, eu podia não agradecer pela oportunidade e também dizer e também dizer da minha alegria em poder participar dessa discussão, sobretudo com a Clara e com tanta gente extremamente atuante e importante que está participando e enviando perguntas e participando aqui da nossa discussão. De modo que eu fico muito agradecido e em ter a disposição também para a gente aprofundar esse debate em outros momentos. E apenas para concordar com a Clara em relação à intervenção que ela fez sobre a NPD e o papel da proteção de dados nesse debate, eu apenas queria destacar o seguinte, o projeto, ele não fala de algo que parece trivial ou que parece secundário a ponto de ser delegado a um regimento interno, que é o procedimento de deliberação desse colegiado, desse conselho que vem a ser criado. O projeto é um míssimo em relação a isso. Então, as deliberações, elas serão tomadas por consenso, elas serão tomadas por quórum qualificado de dois terços, três quintos, elas serão tomadas por maioria simples. como é que será deliberado, como é que serão deliberadas as decisões desse conselho. O projeto é um míssimo em relação a isso. E essa não é uma questão trivial e eu estou lhe dizendo isso com a responsabilidade de já ter participado de vários conselhos, como, por exemplo, o conselho, o comitê gestor da internet, onde estive por seis anos, e pude ver a dificuldade que é se obter consenso em relação a temas que são complexos e que afetam interesses distintos, e também o conselho consultivo sobre internet e eleições do TSE. Eu fui membro efetivo do conselho durante dois anos nas gestões dos ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes e Rosa Weber, e lá, também, esse foi um tema candente, como é que ele aprova essas deliberações aqui? É por consenso, é por maioria simples, é por quórum qualificado, e naquele conselho, particularmente, havia, a sociedade civil era minoria, como nesse também, a sociedade civil também é minoria. Então, isso, não tem nenhuma regra sobre isso no texto do projeto de lei, na redação aí, proposta pelo deputado Orlando Silva, e esse também é um ponto irrelevante, em que pese eu achar que o projeto de lei não deve se miscuir nessa discussão envolvendo um novo conselho. Perfeito, muito obrigado, Tiago, mais uma vez, agradecer a tua presença, dizer que o artigo 19 também está super aberto para receber contribuições e para a gente continuar atuando junto nesse debate, te agradecer mais uma vez, Clara, e que a gente consiga, de alguma maneira, a partir desse acúmulo de discussão, propor, e de alguma maneira ter um resultado melhor do que o que a gente tem hoje, seja no Congresso, seja no Brasil. Queria, por fim, agradecer quem nos assistiu até agora, quem acompanhou esse debate, toda a equipe da artigo 19 sobre o comando da Denise e Dora, mas especialmente a Laura Tresca, a Elora, a Rafaela, a equipe de digitais e a equipe de apoio que tem ajudado, organizado esse ciclo de debates e atuado cotidianamente para que a gente tenha um ambiente digital mais seguro e mais respeitador de direitos no Brasil. Boa tarde a todos e todas. Até mais.